Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigo do ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos mais de uma vez conversando sobre a mediunidade. Estamos dando continuidade a esse livro maravilhoso, cujo título é Mediunidade com Jesus, pelo Espírito Carlos, através do médio Roberto Lúcio de Souza. E esse livro vem sempre trazendo as nossas questões da prática mediúnica, sempre olhando pelo modelo que nós precisamos, que é o padrão de Jesus, não é? Que são as orientações desses companheiros que se propõem a ter na mediunidade uma ferramenta de serviço. E na lição de hoje, a lição 34, tem o título de Aspectos Éticos da Mediunidade. E é muito interessante quando a gente pensa em ética. Porque, de uma forma geral, nós olhamos a ética em tudo na vida. A ética na medicina, na vida profissional, não é? A ética na vida familiar, que muitas vezes não é observada, mas necessitaria sê-lo. A ética no nosso comportamento social, no comportamento político. Mas, muitas vezes, na questão religiosa e a mediunidade, tal qual entendemos nesse exercício com Jesus, ela vai saindo do campo meramente técnico, meramente, vamos dizer assim, por obrigação, ou meramente no sentido da execução para ter algo mais profundo. E aí, a questão até filosófica de meditarmos acerca das consequências e das modalidades do uso da mediunidade. E aí, vem a ética. Como é que a gente está encarando esse serviço? Como é que a gente está encarando este movimento? E aí, ele vai se apropriar de uma fala de Paulo aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 40, em que Paulo fala assim, mas faça-se tudo decentemente com ordem. E aí, o nosso amado Carlos vai começando a explicar para a gente, né? Ao referir-se sobre a necessidade da ordem no culto, Paulo lembrou-nos a questão da decência nas reuniões. Então, ele já vem localizando aqui, contextualizando, que é Paulo falando da ordem no culto, né? E que culto era esse, gente? Os primeiros cristãos, eles tinham momentos de estudo. Os primeiros cristãos, eles tinham, nesses momentos, a chamada descida do Espírito Santo, que era o exercício livre da mediunidade. Existe até uma obra chamada de Daqué, em que, nessa obra, os primeiros cristãos tinham uma metodologia, eu até brinco carinhosamente, né? É um tratado de orientação mediúnica. A mediunidade estuante, a mediunidade vibrante entre eles, e, então, eles faziam, assim, uma metodologia, uma forma de usar, tal qual o livro dos médiuns, o evangelho faz para o nosso coração nesses dias. É uma forma de nós orientarmos uma faculdade que, se não tiver a direção, ela acaba prestando um desserviço, não só para a doutrina, mas também para o próprio médium, para o próprio grupo mediúnico que está ali. Então, ele fala na decência. E aí, o nosso irmão Carlos fala assim, ao enfatizar que devemos fazer tudo decentemente, somos lembrados, a lembrança, de algumas características fundamentais da decência. Ou sejam, a descrição, a disciplina, a seriedade e a ética. E é interessante que, às vezes, a decência, e isso acontece com as palavras, elas vão sendo tão utilizadas em determinados contextos, que, às vezes, quando a gente fala decência, vê logo a questão indecência, e, muitas vezes, ligada a questões exteriores, na forma de vestir, na forma de falar. Mas, aqui, ele vai, no aprofundamento maior, levar no verdadeiro sentido da palavra decência, que é descrição, disciplina, seriedade, ética. De descrição, nós temos o grande exemplo de Jesus, um mestre altamente discreto. Mesmo sendo da descendência de Davi, pela sua própria condição de nascimento, se ele quisesse uma relevância no sentido material, seria legal. Seria legal. Mas, aí, Jesus, ele vai trazendo a diferença daquilo que, mesmo sendo legal, não é moral. Ele veio cumprir a vontade do Pai que está nos céus. Então, a descrição é sinônimo da humildade. A disciplina, também, é muito interessante. Ainda há pouco, nós ouvíamos um pequeno trecho de uma avaliação do nosso querido Altivo, em que ele falava, o fundador do Centro Espírita Leão Deni, em que ele falava, não é? A casa espírita, ela tem muitas requisições, solicitações de socorro de encarnados e desencarnados. E, aí, ele dizia, não dá para o médium ir à casa quando ele quer. E que a falta só seria justificável com um motivo relevante mesmo. E ele vem falando sobre essa questão. E, no final, ele fala, né? Que, enquanto o médium não se sentir operário de Jesus, ele vai criar problemas para o grupo que ele está. Mas, quando ele se entende como esse operário, esse servidor, ele vai ser aquele trabalhador constante, aquele trabalhador cuidadoso, celoso. E, aqui, a gente vê disciplinado. E, aí, entra a seriedade, que não é ser cisudo, mas é observar o trabalho que é colocado em nossas mãos e termos cuidado, termos zelo com essa tarefa e saber que ela nos foi confiada para um motivo superior. E, aí, vem a ética. Vem a ética. Que é a questão moral da tarefa, que tem que ser observada. E, aí, a moral, não é? A gente só pode entender, como diz o livro dos Espíritos, como essa norma do bem proceder. Esse procedimento cristão, e, no nosso caso, o bem proceder, é o procedimento cristão. E ele continua. Em toda e qualquer atividade do cristão, deve existir a descrição. Até a oração, segundo Cristo, exige-nos a busca do recinto mais íntimo de nossas criaturas, para que produza o maior efeito possível. Jesus nos falou, quando quiseres orar, não faças como os fariseus, que, a pretexto de longas preces, devoram as fortunas das viúvas, né? Então, façais assim. Vá para o seu quarto em segredo. E vosso pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, até para a oração, é falado isso, né? Porque eu estarei preocupada com o que os outros vão pensar da minha forma de orar. Mas, sim, eu estarei apresentando a minha necessidade, a minha solicitação, o meu agradecimento, o meu louvor ao meu pai, né? Aquele ser que eu sei que é superior a mim. Então, é essa descrição que a amiga é coladinha, irmã gêmea da humildade. A atitude discreta caracteriza, antes de tudo, o objetivo sincero no auxílio, sem querer qualquer tipo de ganho. E quando se fala em ganho aqui, é ganho material e ganho moral. Porque, às vezes, eu não quero ganhar nada materialmente. Mas eu quero ser reconhecido, eu quero ser elogiado, eu quero até ter alguma vantagemzinha na minha vida pessoal e até alguma distinção dos espíritos em função do que eu estou fazendo. É claro, gente, que o pagamento vem antecipado, as bênçãos vêm antecipadas. A gente, muitas vezes, é que pela precipitação não reconhece as bênçãos que chegam. Porque, claro, Jesus falou digno ao trabalhador do seu salário. Mas entre aquele salário que vem naturalmente, que é da lei, e a gente percebe e agradece, até a exigência, as reclamações por aquilo que eu acho que deveria receber e não receber, vai uma diferença. Então, continua o Espírito Carlos a falar. O trabalho mediúnico dispensa o alarido por parte de seus realizadores, deixando bem claro a excelência da dádiva divina e dispensando também aqueles que são auxiliados de qualquer postura de constrangimento. Olha que interessante, gente. Então, não há como e não há porquê constranger alguém, criar dependências. Aqui ela fala, ah, mas afinal de contas foram tantos passos, foram tantos aconselhamentos e hoje a pessoa nem fala de mim, a pessoa nem fala comigo. Olha só, não tem essa questão, não é essa questão de dependência, até porque o médium, ele é intermediário. Eu gosto muito daquela expressão, né? Ele é o carteiro, ele é aquele que leva a mensagem. Então, ele tem o valor por levar a mensagem? Tem, mas a mensagem não é dele. E a gente vê o outro dito bíblico que fala, é de Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. No momento em que a gente como médium se conscientiza disso, vai havendo uma leveza muito grande porque a gente não é dono. Pelo contrário, cada um de nós continua sendo usufrutuário desses benefícios. E ele nos traz assim. A descrição é sinal de sabedoria. a verdadeira compreensão de que nada mais somos que intermediários da vontade divina. A disciplina, agora eu falo da disciplina, é consequência imediata da descrição. O trabalho do cristão exige antes a disciplina dos atos para resultar posteriormente na espontaneidade dos sentimentos como já foi exposto por André Luiz. André Luiz fala que a disciplina ela antecede a espontaneidade porque a espontaneidade no bem, ela é obra da educação. Vê se não é assim, meus amigos. Ah, mas aí eu quero estudar doutrina. Quando? Quando eu começar a estabelecer uma meta, um horário. Então, eu vou dedicar uma hora na semana, uma vez por semana para fazer aquele curso que a minha casa espírita está oferecendo online. E aí eu vou, separo ali. Daqui a pouco, naquela semana em que eu não faço isso, eu vou sentir uma falta que só vendo. Por quê? Já se tornou um hábito. Eu vou acompanhar através do programa Luz na Penumbra, já que eu não sou boa em mídia, eu vou acompanhar o estudo da codificação. Cada dia é um livro. Então, eu vou ter o meu livrinho aberto naquele horário e a gente sabe até que agora, o programa passa também através do YouTube, a gente consegue acessar em outros horários, mas vamos colocar. Naquele dia, naquele horário, todo dia, cada dia eu vou estudar um pouquinho da codificação. Vou entender aqueles conceitos. e aí, gente, se estabelece um hábito tão grande que daqui a pouco eu já consigo acordar mais cedo, eu já consigo ajeitar as minhas coisas da vida diária, eu já consigo me organizar tanto e aí, todo dia, eu vou estudar a posta e daqui a pouco os livrinhos estão até na ordem, já estão até marcados a página, eu não vou ter que estar correndo para procurar a página no capítulo, vai ficar tudo certinho. É a tal disciplina que antecede a espontaneidade. E isso vai acontecendo nos setores da nossa vida. Naquele momento em que eu começo a não guardar ou a não, vamos dizer assim, reter aquilo que eu não preciso. Então, a roupa que eu não preciso vai ser doada. Eu compro o alimento que eu preciso, não preciso comprar mais. Mas se eu vejo que eu comprei além, eu vou passar alguém. Então, vai me sobrar tempo porque aquele tempo que eu ficava organizando, arrumando, revirando, não dá por quê? Porque eu consegui organizar. Então, é essa disciplina que facilita a nossa vida. E aí, o trabalho cristão, ele vai exigir disciplina. Não só a disciplina exterior, que é a do horário, é a pontualidade, a assiduidade, mas também uma disciplina íntima, que começa assim, hoje eu não posso fazer isto, hoje eu devo fazer aquilo. E no começo é assim, daqui a pouco vai se tornando espontâneo. E vai se estendendo, não só para o dia da atividade mediúnica, mas também para os outros dias da nossa vida. E aí, ele continua a nos falar da seriedade. Ele fala, não é, gente, que essa ética, essa decência, está ligada à descrição, disciplina, seriedade e ética. Então, ele diz, dentro da decência, a seriedade é a internalização do compromisso. Nenhuma tarefa, em nome de Deus, pode ser conveniente com a leviandade, ou conivente com a leviandade. Nenhuma tarefa, em nome de Deus, pode ser conivente com a leviandade. A seriedade não se manifesta simplesmente na postura exterior e, necessariamente, não está associada à cisudeia da face. Antes de tudo, é identificada pelo respeito ao trabalho e àqueles que compartilham ou são beneficiados por ele. Então, a seriedade é no respeito. é no respeito que eu tenho a qualquer tarefa. Eu estou lembrando no trabalho da amamentação. As mães têm a seriedade de saber, e cada vez mais isso é divulgado, da importância do aleitamento para a criança nas primeiras fases da vida. E a gente vê até a propaganda ajudando nisso. Esse leite ou esse farináceo, ele não vai dar a completude que a criança necessita. Então, a amamentação é indispensável. Então, essa seriedade para essa situação não é cisudeia, gente. Mas a criatura, ela vai respeitar horários, vai respeitar alimentação, vai respeitar determinados hábitos. Para quê? para não comprometer a saúde daquele bebê. E ele continua. Esses elementos, porém, quer dizer, ele está falando o quê? Na decência, que é a descrição, a disciplina, a seriedade e a ética, ele diz, esses elementos, porém, não dispensam o caráter ético do comportamento. Falamos dessa forma, porque sabemos que em agrupamentos ainda voltados para o mal e para a rebeldia, são exigidos muitas vezes esses requisitos anteriores. A gente sabe que no exercício da mediunidade, e a mediunidade é neutra, muitas vezes voltados para o mal, para a rebeldia, para a maledicência, exige isso do médio o quê? A disciplina, a descrição, a seriedade, tem tudo isso. Mas aí ele vem falando da ética, quando ele diz assim, na atividade cristã, é imprescindível a atitude voltada para o bem. É o amor, a marca ímpar do tarefeiro que serve ao pai. Então, essa ética cristã, ela está centrada no amor. E vamos nos lembrar do Espírito da Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala, item 6, Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Jesus, quando é indagado, qual é o maior mandamento da lei e dos profetas, Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. então, no amor, nós vemos o resumo de toda a ética, de toda a moral e a gente pode até colocar de todo o programa evolutivo do planeta. É no amor. É nesse amor. Então, na atividade cristã, que é uma atividade de amor, é uma atividade do bem, o amor vai ser a marca íntima desse tarefeiro que está servindo ao Pai. E isso tem que ser a nossa busca. E é nisso, gente, que mesmo sem ter esse amor, a gente vai ter que entender a grandiosidade e a necessidade desse cultivo. É esta busca. Ah, mas eu não tenho isso perfeitamente. E o que é falado também no Evangelho? Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em tomar as suas mais inclinações. Então, médium em serviço, eu tenho que perceber que como espírito encarnado eu não estou completo. Eu não tenho todas as virtudes. Mas eu tenho que perceber também que pela própria responsabilidade da tarefa mediúnica, eu não posso fugir a esse imperativo da renovação. Eu não posso postergar, eu não posso adiar. Não quer dizer que eu vou conseguir tudo numa encarnação. Mas o esforço de começar e atingir o que é possível está à minha disposição. Lembrando sempre que Deus não oferece a ninguém nenhuma tarefa que esse alguém seja incapaz de realizar. Então, esse amor é a nossa busca. E ele continua, o Espírito Carlos a nos falar, entendamos esses ensinamentos, colocando-os em prática para o aprimoramento de nossos trabalhos de intercâmbio. A postura ética daquele que auxilia não será diferente da do facultativo que jurou o segredo profissional. E a gente sempre fala de comentários principalmente do atendimento mediúnico. Coisas que o Espírito não falou e o médium acha que deve contar, que deve colocar. Situações de conversas fraternas, conversas íntimas do atendimento fraterno em que a criatura muitas vezes se coloca no ar. Muitas vezes se coloca determinados fatos que a própria pessoa aperce a conta. Mas aí se o fato é contado, a gente tem que ter o cuidado e não expor o nome e às vezes até a localidade porque não é tão agradável assim. Se é para exemplo, o fato serve como exemplo. E a credibilidade que a gente está contando também vai ser um fator importante na manutenção do ensinamento, do aviso. então, cabe a nós a manutenção das regras básicas do auxílio, restringindo a expansão ou a divulgação das vivências das reuniões quando elas forem úteis para o aprendizado geral. Não se esquecendo de que essa divulgação não pode ser acompanhada de elementos humilhantes ou ofensivos a interessados. Então, vou me deixar de classificar. Ah, mas vem um espírito. Olha, ele era uma criatura horrível. Eu já estou qualificando. Uma criatura horrível da esfera mais baixa. Gente, conta o fato. Conta o que foi feito. Conta o efeito daquela prece, daquela palavra, daquele passe. Conta isso. Isso é esperança. Conta da dor daquele companheiro que escolheu um caminho que não é o melhor. Tudo isso é para elevação. Mas quando eu começo a contar dessa forma humilhante ou ofensivo, eu acabo entrando numa faixa da degradação. E a faixa do cristão é a faixa da elevação legítima. Brilhe a vossa luz. Não a faixa da deterioração. da alma. E aí ele encerra falando a expressão de Paulo também. Lembremos-nos. Tudo é permitido, mas nem tudo confém ou edifica. A edificação exige decência e ordem. Nós estamos hoje aqui no Conversão sobre a Mediunidade na Rádio de Janeiro estudando o texto Mediunidade com Jesus do Espírito Carlos através do médium Roberto Lúcio de Souza. Estudamos o capítulo 34 Aspectos Éticos da Mediunidade em que ele analisou a fala de Paulo aos Coríntios no seu capítulo 14 versículo 40 em que ele diz assim Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O Senhor abençoe a todos nós muita paz. Deusa Nogueira explica a Mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade Mediunidade envenido em que ele em que ele se ouviu em que ele ouviu a educação